Katia Avera usou as redes sociais para anunciar o seu regresso aos palcos. Apesar de não revelar datas, a cantora refere que tem planos no forno para breve. Num vídeo que partilhou na sua conta de Instagram, em que surge a cantar o tema legente da minha terra, da cabista Marisa, a irmã de Cristiano Ronaldo usou a legenda, já já eu volto de novo. Planos no forno cantora divulga vídeo do filho a cantar esta quinta-feira, 24 de janeiro, Katia partilhou um vídeo do filho Diniz, de 8 anos, a fazer um playback da música Dona Maria da dupla brasileira Tiago Brava e Jorge. O pequeno surge a cantar e a dançar, conquistando os seguidores da mãe que encheram a rede social da cantora de comentários. Talento por, tem-me artista uma criança feliz e eu achei imensa graça ao miúdo. Já tem um jeito para dançar são alguns dos comentários.